Estou aqui na Vida Macro a falar-vos de osteopatia. Sou osteopata há 7 anos, trabalho em terapias há 14 e venho-vos falar um pouquinho então do que é a osteopatia e porque é que se deve, pelo menos uma vez por ano, fazer um check-up para ver se está tudo bem. Nós osteopatas começamos por ver a estrutura, portanto a parte óssea, para ver se está tudo bem, se está tudo equilibrado, se há alguma alteração, se há assimetrias, se há queixas, que também acontece, muitas vezes procuram um osteopata porque têm dores, não só dores na mão, no pé, nós vamos ver tudo, portanto uma dor simplesmente num dedo ou num pé pode vir da coluna, pode ter outra origem e então será tudo visto, parte muscular, visceral, facial, crânio também, sacrocrâniana, também é uma das vertentes da osteopatia e será feito o reajuste. Depois também tem o seu trabalho de casa, que é ter uma boa alimentação, fazer atividade física e tudo isso é osteopatia, não só no consultório em que o osteopata ajuda, mas depois também no dia a dia para ter uma vida mais saudável, não ter queixas e uma vez por ano fazer então esse check-up estrutural e reajustar se for necessário ou relaxar. O importante é estarmos em saúde!